CAPÍTULO 262, PRESENTE DO NI-LI NI-LI estava realmente concentrado. Se ele conseguisse voltar do reino das ruínas dracônicas, com certeza teria que checar a floresta sombria e descobrir seus segredos, e desvendar os enigmas em torno de Xiao-Ninguer. Xiao-Shui e Lu-Piao também se despediam. Xiao-Shui, espere até eu alcançar o reino marcial ancestral. Então irei para a seita nota divina e a tomarei como minha esposa. Os olhos de Lu-Piao estavam cheios de lágrimas quando olhou para Xiao-Shui. Xiao-Shui pegou Lu-Piao pela orelha e suspirou, duvido. Quando você atingir o reino marcial ancestral eu já serei uma velha. Lu-Piao, você está planejando não casar comigo. Ou ou ou, mas o que foi isso Xiao-Shui, por que eu faria isso? Rapidamente Lu-Piao respondeu. Por acaso está insinuando que estou te obrigando a casar comigo, Lu-Piao? É melhor você me dar uma boa explicação. Xiao-Shui estava com uma mão na cintura enquanto com a outra puxava Lu-Piao pela orelha. Lu-Piao só conseguia ficar nas pontas dos pés enquanto se explicava, não foi isso o que eu quis dizer? Pelo contrário, eu definitivamente a tomarei com minha esposa. Xiao-Shui enquanto friamente fitava Lu-Piao, disse, Lu-Piao, ouça com atenção. Se você se atrever a tomar outra mulher enquanto eu estiver fora, pode ter certeza que vou acabar com você. E então foi até Lin-Gui-Yun. Após Xiao-Shui se retirar, Lu-Piao sentiu um calafrio enquanto mantinha uma expressão de assustado. Ele olhou para Ni-Li. Os dois eram homens, então por que a diferença entre os dois era tão grande? Enquanto se despedia Ni-Li abraçou tanto Iz-Yun quanto Xiao-Ning-Ger e ninguém brigou com ele. Mas quando Lu-Piao foi se despedir de Xiao-Shui, ele acabou sendo repreendido. O destino era tão cruel. Ni-Li tinha algo a perguntar para Xiao-Ning-Ger. Mas quando ia falar com Ning-Ger ele a viu indo embora com Ling-Yun, Ez-Yun e Xiao-Shui. Ele podia ver o quão relutante elas estavam e seus olhos brilhando pelas lágrimas. Ni-Li ainda acenou enquanto via Ez-Yun, Ning-Ger e Xiao-Shui entrarem no portal, adeus. Com certeza irei ao encontro de vocês após atingir o reino marcial ancestral. Seu próprio destino estava interligado a elas. Ele não conseguia evitar de se sentir triste ao vê-las partir. Afinal, elas já eram pessoas importantes em seu coração. Vamos lá. Ni-Li disse ao bater no ombro de Duzi, Irmão, nos vemos no reino das ruínas dracônicas. Sim. Duzi seriamente concordou. Em seu coração, Ni-Li era como seu amado irmão, isso era um fato. Enquanto Duzi e Ni-Li estavam conversando, Wa-U se afastou. Ela estava com um vestido vermelho apertado e um colar. Suas pernas estavam vagamente à mostra, mas a tentação ainda era enorme. Ela atrai aos olhares de todos, que eram incapazes de desviar o olhar. Ela sem dúvidas era extremamente bonita com suas orelhas vermelhas pontudas. Tudo isso dava a ela um charme único de uma dama de uma raça diferente. Ela foi em direção a Duzi e estendeu a mão, prazer em conhecê-lo, meu nome é Wa-U. De hoje em diante estarei na mesma seita que você. Tome conta de mim, por favor. Duzi ficou surpreso ao ver a postura de Wa-U. Mesmo que eles não se conhecessem, ela parecia realmente sincera. Duzi esticou a mão e a cumprimentou, sim, tome conta de mim também. Vamos lá. Um sorriso surgiu no rosto de Wa-U enquanto ela se virava. Duzi estava completamente perdido. Vendo seu amigo naquela situação, Lu Pial, deu um pontapé no traseiro dele antes de xingá-lo, idiota, você não vai atrás dela. Lu Pial estava simplesmente irritado sobre como Duzi estava agindo e muito impaciente para esperar ele fazer alguma coisa. Uma menina tão linda estava tomando iniciativa para conhecê-lo e Duzi estava agindo como um completo idiota. Duzi parou por um momento e acenou, Nihili, eu irei na frente então. Logo depois de dizer ele disparou atrás de Wa-U. Duzi também partirá. Após isso, Zhang Ming também se despediu de Nihili e partiu com outro perito. Todos tinham partido. Tinham sobrado apenas quatro pessoas, Nihili, Lu Pial, Yu Yan e Duan Jian. Foi quando um jovem vestido de branco apareceu. Este jovem era o Lorde Demônio que Nihili deixou escapar. O Lorde Demônio deu um rápido olhar a Nihili e seu grupo. Desde que ele entrou no reino prisão do submundo como jovem e saiu, a única vez em que tinha sido ferido, foi na luta com Nihili na mansão do Senhor da Cidade. Se não fosse por sua armadura e o fato de ele ter usado uma técnica especial escondida em seu corpo, ele provavelmente teria morrido nas mãos de Nihili. Aquele que o feriu, ele definitivamente o rasgaria em pedaços. Após ver Lorde Demônio, uma violenta onda de fúria surgiu no coração de Nihili e uma ira incontrolável fez com que veias pulsassem em seu corpo inteiro. Depois do assassinato de Yezung, Nihili desejava mais nada além de matar o Lorde Demônio com suas próprias mãos, aqui e agora. No entanto ele lembrou das palavras do Mestre do Submundo. Se ele fizesse qualquer coisa nesse momento, ele estaria dançando nas mãos do Lorde Demônio. Com a atual força de Nihili, ele ainda era incapaz de confrontar o Mestre do Lorde Demônio. Inimigos estão de fato em um caminho estreito. O Lorde Demônio disse friamente. Nihili pode sentir uma forte intenção assassina e uma louca sede de sangue no olhar dele. Nunca imaginei que você ainda conseguiria escapar após ter sua cabeça cortada como uma vadia da última vez. Então você ainda quer lutar. Nihili deu um olhar penetrante nele. O Lorde Demônio disse friamente, na última vez, você realmente teve uma vantagem sobre mim. Mas você realmente acha que pode me matar? Que piada! Você está se superestimando um a pouco. Você realmente acha que se eu fosse com tudo você teria alguma chance? Realmente admito que você tinha algumas cartas nas mangas. Mas e daí? Até agora você é o único que me chamou a atenção. Eu matarei todos ao seu redor e deixarei você por último. Afinal, ver uma formiga se debater tanto antes de se afogar é mais interessante. O Lorde Demônio disse praticamente a mesma coisa que o sábio imperador disse a ele em sua vida passada. Nihili ainda se lembrava das palavras do sábio imperador sobre matar todos à sua volta, um por um. Nihili cerrou seus punhos até suas veias saltarem. Apesar do fato dele ser muito poderoso, Eze e Yun, Duzi e o resto receberiam proteção de suas respectivas seitas. Eles deveriam estar seguros pelos próximos anos. Durante esse tempo, Nihili treinaria como um louco até obliterar totalmente a existência dele. Sua fúria apenas alegrou o Lorde Demônio. Nihili engoliu sua raiva e friamente encarou seu inimigo, você está tão confiante apenas por causa de seu corpo supremo. Tão lamentável que chega a ser engraçado. Toda essa confiança vem de um corpo. O corpo supremo pode até ser poderoso, mas e daí? Se você não tiver uma alma compatível no fim será apenas um desperdício. Quanto mais alto você chegar, mais vai perceber que sua alma é fraca e incompatível para esse corpo. Veremos quem é mais forte, esse corpo supremo ou eu? A técnica de cultivo Deus Celestial de Nihili ainda estava em seu estágio inicial. Uma vez que ele alcançar o reino destino celestial, o poder da técnica de cultivo Deus Celestial vai se revelar pouco a pouco. Como poderia o corpo supremo se comparar com o poder dos céus? A expressão de Lorde Demônio era sombria, e ele friamente disse, acha mesmo que dizer essas coisas me deixaria preocupado? O que um mero mortal como você pode achar que sabe cobre o corpo supremo? Apesar de o Lorde Demônio parecer tão confiante, na verdade ele estava preocupado em seu coração. Nihili tinha acertado um ponto fraco. Quanto mais forte ele ficava, mais ele podia sentir, o quão fraca e incompatível sua alma era com o corpo supremo. E daí? Não importava quem era o inimigo, ninguém podia o impedir de ficar mais forte. Nihili friamente sorriu enquanto observava o Lorde Demônio em silêncio. Se suas ações não estivessem restringidas, ele já o teria matado. No entanto, não importa quanto tempo passasse, ele ainda seria capaz de pessoalmente matar o Lorde Demônio. O reino das ruínas dracônicas será a sepultura dele. O Lorde Demônio friamente bufou antes de se virar. Nihili olhou para Duanjian e disse, enquanto você estiver na seita, jamais lute com ele. Enquanto você estiver lá, será impossível para ele tocar em você. Duanjian estava um pouco inconformado. Apesar de o Lorde Demônio ser poderoso, ele achava que poderia enfrentar ele. Se você quiser lutar com ele, faça depois de atingir dois almas, do reino destino celestial. Nihili o precaveu com uma solene voz. É uma ordem? Sim? Duanjian seriamente respondeu com a cabeça abaixada. Então vá! Nihili disse enquanto observava o Lorde Demônio de costas. Seus olhos estavam cheios de intenção assassina. Duanjian seguiu atrás do Lorde Demônio. Sendo guiados por um poderoso perito, eles subiram os céus até o portal. Nihili olhou para o mestre do submundo. O lugar para onde vocês irão é chamado de seita apenas divinas. Eu irei continuar vigiando o reino do submundo enquanto Xiaoyu guiará vocês. Quando chegarem lá, um poderoso perito guiará vocês. Espero que não me envergonhem enquanto estiverem lá. O mestre do submundo disse a Nihili, Lupial e o outro perito de Semideus. O mestre do submundo não irá para o reino das ruínas dracônicas. Ao pensar nisso, Nihili estava com sorte pelo mestre do submundo não ir. Se ele os acompanhasse, então ninguém ficaria para proteger a Cidade da Glória. No entanto Nihili estava um pouco preocupado. Será que a Cidade da Glória ainda encontraria a calamidade que supostamente acontecerá em dois anos? Enquanto o mestre do submundo estivesse vivo, a Cidade da Glória estaria segura. Mas se ele morrer? Mas quem poderia matar o mestre do submundo? Se o oponente for tão poderoso, mesmo se Nihili ficasse para trás, ele seria inútil. Nihili pensou por um momento e então tirou um objeto do seu anel interespacial e presenteou o mestre do submundo com as duas mãos, como um sinal de respeito. Mestre, antes de partir para o reino das ruínas dracônicas, por favor, aceite este presente. O mestre do submundo observou Nihili por um tempo antes de aceitar o objeto de Nihili, eu aceitarei seu presente, você deve ir agora. Xiaoyu estava curiosa. O que Nihili dera a seu pai adotivo? No entanto ele nada disse. Quando ele viu que o mestre do submundo recebeu seu presente, Nihili alongou um pouco antes de voar atrás de Xiaoyu. Os outros também o seguiram e desapareceram no portal. Vendo que Nihili e os outros tinham partido, o mestre do submundo abriu as mãos para checar o item que ganhou. Era uma bolsa. Os objetos do mundo pequeno eram inúteis para o mestre do submundo, portanto não dera muita atenção para o presente de Nihili. Ele casualmente abriu a bolsa e viu o conteúdo. Instantaneamente os olhos do mestre do submundo saltaram em profundo espanto. Ele levantou a cabeça, mas Nihili já tinha partido.